André de sapato novo Estuda em escola paga Pro Zé ainda não há vaga André futuro doutor Zé futuro não senhor André estuda em escola paga Pro Zé ainda não há vaga André futuro doutor Zé futuro não senhor André e Zé são brasileiros Filhos da mesma pátria André com certeza tem mãe Zé se tem, ela é madrasta André e Zé são brasileiros Filhos da mesma pátria André com certeza tem mãe Zé se tem, ela é madrasta E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti